Satisfação E ter a Cristo não é um prazer já visto Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fins Sim, paz, real, moço na aflição Achei um segredo, é Cristo no coração Satisfação em nova vida Com Jesus, em alegria, sempre cantando A melodia, satisfação sem fins E sem paz, real, sem gosto na aflição Achei um segredo, é Cristo no coração Satisfação E não ter medo Pois, meu Jesus, virá bem cedo Glória, eu hei de viver Satisfação sem fim Satisfação sem fim Satisfação 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 sem fim Amém.